Há tanta gente, pela metade, no inverso espelhar Por toda parte, necessidades, sempre entre o bem e o mal E a imersidão não para, não Dentro do carro que passa por aqui Vai pra longe, muito longe Atravessa o céu cinza Sobre nós Eu queria ser o passarinho Que vou além, pra mais de cem Vou me perder no meu canto Eu 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 vou voar em alto Eu vou me distrair Eu sou o passarinho Eu vou voar em alto Eu vou me distrair Eu sou o passarinho Eu sou o passarinho Eu vou me distrair Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te celebrar Eu vou te dar A CIDADE NO BRASIL